teve que se reinventar também dentro desse processo e dessa lógica aí do ensino remoto, né? Do ensino online e quando nós soubemos que no dia 16 de março, que era a aula inaugural da instituição e aí a gente já tinha suspendido essa aula inaugural, que essa aula que nós fazemos é para dar início ao ano ocorrente. A gente chama todos os estudantes que foram aprovados, eles se apresentam, dão depoimentos, né? E a gente sempre tem um tema em discussão, só que infelizmente esse ano a gente não pôde fazer isso porque foi quando o prefeito já decretou no protocolo a suspensão de qualquer atividade que tivesse aglomeração. Nós aí no dia 18 de março, isso foi dia 16, 18 de março, nós tivemos que nos reunir, a equipe pedagógica, a jucia executiva, né? Administração e tivemos que repensar como não deixar esses estudantes sozinhos. E no dia 23, logo na semana subsequente, a gente já estava com a aula online. Os professores, graças a Deus, eles abraçaram a causa porque eles são referências nossas também, desses estudantes. Na sua maioria, alguns são ex-alunos, entendem a missão da instituição e, sobretudo, a missão de cada um como ser humano nessa mudança de humanidade. Então, a gente tiveram medo, claro, como todo mundo, de fazer uma aula no Instagram, um vídeo, mas eles toparam desafios e estamos aí até hoje. Todos os dois projetos, na verdade, todos os projetos que nós estamos em atuação estão sendo ensino online. Fácil? Não. Difícil. Mas que tem nos ensinado também muita coisa, né? Nos ensinou principalmente a gente essa ferramenta tecnológica aí que a gente precisa dominar. O povo negro precisa dominar essa tecnologia digital, que é algo que talvez os brancos já tivessem nas mãos. A gente aqui, o nosso presidente ganhou muito pelo fake news. Então, quando um jovem, que ele branco, pega e trabalha com fake news e faz com que ele ganhe, a gente está um passo atrás e isso está sendo demonstrado na pandemia, né? A deficiência das escolas públicas, o não acesso a uma educação digna e, mais ainda, esse não acesso a essa arma tecnológica que a gente tem que dominar, entendeu, Luísa? Então, nós, enquanto instituto, é desafiador para a gente o tempo todo e a gente está... Missão dada dos ancestrais, missão cumprida. Missão cumprida. Achei. Ok, vamos começar? Sim. Uh, uh, James, are you here? I don't think he's here. So, I'm gonna introduce you. I'm gonna... Hello, everyone. How are you doing? Um, first, I want... It's an honor to introduce you, uh, Jussi Silva. Uh, she's an educator, executive director of the Stephen Beacon Institute. Also, Terry Cristina Santos Pereira, pedagical director of the Stephen Beacon Institute. George Rocky Braga Oliveira. I don't know how to say Braga in English. George, uh, Rocky Braga Oliveira, the administrative manager of the Stephen Beacon Institute. And I also, Bruno Purification, he's one of the students, so he's gonna be here sharing a little bit about, uh, that his experience, um, in the Institute. And I also have a Luisa Matos, Luisa, she's an educator, and she's, all her research is also related to curriculum in Brazil, and she's also an activist, and she's, uh, she's gonna be helping me with the translation. And, um, first, the Institute of Stephen Beacon Institute was founded in 1992 in the city of Salvador, Bahia, capital of the state of Bahia, also known as one of the center of the Afro-Brazilian culture. Stephen Beacon Institute has a significant role of the research for affirmative and reparation actions for the Brazilian black youth. And thank you so much for being here, uh, for me, I am really excited, uh, to share, uh, we can share a little bit about my own country, and thank you so much, I really appreciate it. So, the words is with you all. Vocês podem falar. Bom dia. Bom dia, eu sou a Luisa, vou ajudar na tradução, e do Instituto Steve Beacon, que vai apresentar sobre os seus projetos e a perspectiva de uma pedagogia antirracista no contexto brasileiro. So, do you want to start, um, Jussi? Ô, Jussi, você quer começar? Eu queria inicialmente saudar todos e todas presentes aqui. Na verdade, quem vai iniciar é Jorge, né? Ele vai fazer essa contextualização. Ok. E logo em seguida, eu vou ter a minha fala e depois a fala de Tahir. Ok. Uh, first, we're gonna hear, uh, Jorge, uh, he's gonna be, share a little bit about the Instituto Steve Beacon, and after, uh, we are gonna have Tahir, and, uh, and also Jussi, and, uh, after, we're gonna have Bruno Purification to talk about. Pode mudar o slide. Pode mudar o slide. Do you want to start, uh, uh, for a pedagogy, uh, the colonial pedagogy and anti-racist in Brazil. Ok. Bom, pode passar. Do you want to introduce yourself, or you want to talk a little bit about yourself, Jussi? Eu sou Jussi Silva. She's, uh, Jussi Silva. Sou professora da rede pública, né? Estou há 21 anos, sou voluntária, né? Entrei no pré-vestibular, e hoje estou atuando como diretora executiva. She's an educator, and she's, uh, she's the director executiva of the Instituto, and she's helping the students with the, because in Brazil we have a test where they need to, uh, like, to go to college, they need to take this test, so she's helping the community with this test. Ok, pode passar. Pode falar, Tharry. Eu sou Tharry Cristina Santos Pereira, sou formada em pedagogia, e também sou gestora da escola de município aqui em Salvador, Bahia, e sou, estou atualmente como diretora pedagógica do Instituto Cultural Steve Becker. Você quer traduzir de Luisa? Uh, this is Tharry Cristina Santos Pereira. She is an educator, and she's also the, the pedagogical director of the Instituto Steve Becker, and she is a manager in the, um, and, uh, in early childhood education in the município of Salvador. Bom dia, eu sou Jorge Oliveira, sou economista. Good morning, I'm Jorge Oliveira, I am an economist. So, uh, estudei no pré-vestibular do Instituto Steve Becker. He also was one of the students of the Instituto Steve Becker. E atualmente colaboro na gestão administrativa do Instituto. Estou no doutorado em Educação na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Currently, he is doing his PhD in Education at the University of Bahia. First, he's saying thank you for, he's been here and talking a little bit about Brazil. And today, he's going to be talking about the, the history of Brazil, so you can understand a little bit about the background and their racial relations in education, and, and the education in Brazil. Então, se alguma pessoa quiser fazer alguma pergunta, donante a minha fala, pode ficar à vontade para interromper e abrir o microfone, falar. After, after his presentation, if you have any question, you can just open your microphone, and he's going to be more than welcome to answer your question. The Portugal people arrived in Brazil in 1500, and during this period, they exploited the Brazilian, the natives, and the black people in Brazil. Para que essa exploração fosse bem sucedida, sequestrou, escravizou milhares de pessoas no continente africano. Por isso, essa primeira parte que eu busco construir uma linha do tempo está dividida em três partes. First, he wants to, he created like a line of, a timeline, so we can understand the history of Brazil. Yes. A primeira parte, de 1500 a 1888, eu chamei de período escravista, né, para a gente poder falar um pouco sobre relações raciais. The first period of Brazil, as you can see in a PowerPoint, is the slavery period, where he can talk, he explain to you how was this period in Brazil. Então, é importante que as pessoas saibam que o Brasil, ele foi quem mais trouxe pessoas do continente africano nesse período. It's very important, it's very important to know that Brazil was the country with the highest number of slaves from Africa in the history. Falar que esse trouxe que eu usei é de uma forma, de um trabalho compulsório, né, desse trabalho que era forçado. They, say again, fala de novo. Eu utilizei o termo trouxe, mas eu estou me referindo à escravização e ao trabalho compulsório. Ok, quando ele disse que eles trouxeram os africanos, ele disse que eles não trouxeram só para trazer, eles forçaram eles a vir para o Brasil e eles a explodir. Além disso, esse país, né, esse país foi constituído dessa forma, também o Brasil é o último país a abolir a escravidão em 1888. E essa escravidão é abolida ao longo de 38 anos, começando com a proibição do tráfico em 1550. Desculpe, 1850. So, uh, this process of, uh, stop slavery in Brazil took 38 years to stop, and, uh, it was in 1800, 1800, say, fala de novo? Eu não sei qual parte você traduziu, mas é uma, é uma, vou repetir então, de outra forma. É uma abolição processual que durou 38 anos, começando com a proibição do tráfico em 1850. Em 1850, uh, was the first time when was prohibited the traffic of black slavery from Africa to Brazil. Passando por uma lei que libertava as pessoas com mais de 60 anos e por uma que tornava livre as pessoas negras que nascessem a partir daquela data. Essa proibição is, uh, is, uh, stopped, uh, when, uh, with a law where people, uh, with, uh, sixty years old, sixty years older, or people who born after 1850s, they were free, they became, they, they born free. A segunda parte dessa linha do tempo, para a gente poder entender um pouco dessas relações raciais no Brasil, está datada de 1889 a 2000. E a segunda fase, você pode ver aqui no PowerPoint, é de 1889 a 2000, 20 anos atrás, um período de ausência de afirmativas no Brasil. Então, ao longo do século XX, nós temos uma quase ausência ou uma inexistência de ações afirmativas no Brasil. Então, nós temos, por 20 anos, nós tivemos quase uma ausência de afirmativas no Brasil. Que é o que nós vamos tratar nos próximos pontos em relação ao mito da democracia racial. E é isso que nós vamos falar sobre a ideia da democracia racial no Brasil, onde as pessoas pensam... Desculpa. Não, sim, podemos ir. Em 2001, ocorre na cidade de Durban, na África do Sul, uma conferência internacional contra o racismo e a xenofobia. Então, em 2001, em Durban, na África do Sul, eles tiveram uma conferência sobre a raciocínio. Então, é a partir dessa conferência que eu datei essa terceira fase dessa linha do tempo em que o Brasil inicia de forma bastante tardia as ações afirmativas aqui no país. Então, para fechar essa linha do tempo, é importante dizer que as ações afirmativas no Brasil ainda são recentes e ainda são bastante pontuais nesse ponto de vista das reparações. Então, é muito importante dizer que as ações afirmativas no Brasil ainda são muito early, ainda são muito... Apenas anos atrás, então, é tudo muito novo relacionado ao combate o racismo no Brasil. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer fazer... Eu tenho umas perguntas. Sim. Quais são os exemplos de ações afirmativas que começaram no Brasil a partir do ano 2000? Você poderia me dar alguns exemplos de ações afirmativas no Brasil? Bom, eu vou falar mais com foco na educação, certo? Eu vou falar mais com foco na educação. No meu ponto de vista, a maioria estão no campo da educação, embora são poucas. Eu vou falar mais com foco na educação, mas eu ainda posso afirmar que nós ainda temos algumas ações afirmativas. Quando o Brasil vai para Durban, essa conferência que eu citei na África do Sul, e leva uma delegação governamental quase totalmente composta por pessoas brancas, o Brasil já mostra onde é que está o poder, né? Mostrando a cara do Brasil que se quer mostrar para o mundo. Mas a realidade interna é que o Brasil tem uma população de cerca de 52% da população negra. 52? 52. Mas no Brasil, 52% da população é nele. Mas as desigualdades étnico-raciais, as desigualdades em relação às relações raciais, são bastante identificadas já por estudos durante vários anos. Mas a desigualdade social no Brasil, nós temos estudado isso há muito tempo. As principais, respondendo a pergunta diretamente agora, em 2002 a 2012, as universidades iniciam a reserva de vagas para estudantes negros, para o ingresso de estudantes negros, de 2002 a 2012. Então, de 2002 a 2012, o Brasil começou a ter uma cota para as pessoas negras no Brasil. Então, eles começaram a criar essas cota nas universidades. Desculpa aqui o barulho, mas tem algumas crianças na casa ao lado brincando e de vez em quando vai ter uma trilha sonora aí no fundo. Desculpa, nós temos alguns filhos que jogam no neighbor, então eles fazem um pouco de ruído. Desculpa por isso. Mas vamos garantir que as crianças possam brincar tranquilamente. Mas ele quer garantir que nós podemos conversar, mas também que os filhos possam brincar um pouco. Então, em 2012, essas iniciativas se tornaram uma lei federal, uma lei nacional, que era uma iniciativa de cada universidade, passa para essa lei, né, aprovada e com duração de dez anos, para acesso de estudantes negros nas universidades. Uma lei que pode deixar de existir em 2022, já que foi aprovada por um período de dez anos. Oh, can't believe that. In 2002, in two years, maybe, because this law was only for a period of ten years, so maybe the government is going to cut this code for black students in the public universities. Só citando mais um exemplo, em 2003, é aprovada uma lei nacional para o ensino da história da África e dos afro-brasileiros nas escolas. Em 2008, essa lei é ampliada para que se ensine também a história dos índios. Mas o que é bastante comum aqui no Brasil é que as leis são aprovadas, mas a sua implementação não ocorre de uma forma satisfatória. A big issue in Brazil is because we have all those policies, but at some time, they are not taking place, they are just sometimes more in theory than in practice. E o que acontece com esta lei, que não prepara os professores, não prepara o material didático. E a big issue in this law, in this policy, is because the government don't prepare, don't train enough the teachers, and we don't change the curriculum and the books to teach more about black and indigenous education. Ok. Pode passar, Sérgio. Tem uma pergunta no chat aí, Michelle, se você puder ver depois. Eu vou seguir esse slide agora rapidamente, por conta do tempo e das falas ainda que teremos de Tarrí, Jussi e também de Bruno. Ok. É o mito da democracia. Desculpa. Chanda, we are going to ask you a question in the end, ok? Ok. Ok. Pode falar, Jorge. É, o mito da democracia, mas podem perguntar, porque foi por escrito, eu não consigo aqui acompanhar. Guys, you can ask, and you can write all your questions in the chat, and I'm going to read for them after, so they can answer you. Posso? Falando rapidamente do mito da democracia racial, é uma estratégia que foi criada para que as relações raciais não tivessem nenhuma visibilidade durante o século XX. Na verdade, trata-se de um falso mito da democracia racial. Ele é inaugurado com um livro de Gilberto Freire, chamado Casa Grande e Senzala. Esse mito começou com Gilberto Freire, que é um autor brasileiro, onde ele começou a falar sobre esse mito da democracia racial. E essa ideia, esse livro inaugura essa ideia, que é bastante difundida, de que no Brasil não existem conflitos, que não existe racismo, e que vivemos nesse paraíso racial. Esse livro, ele fala sobre criar essa ideia, que no Brasil não tem racismo, que não existem razões racistas no Brasil, criando essa ideia nas mentes brasileiros que não tem racismo em um país. Pode passar, Sérgio. Atrelado ao mito da democracia racial, também existe a ideologia do branqueamento. Com base nas ideias da ciência do início do século XX, essa ideologia busca comprovar a inferioridade racial do povo negro. Essa ideologia foi criada para inferiorizar a identidade das pessoas negras no país. Então, temos aí a ideia de sub-raça, a ideia de que as pessoas negras são violentas, que são incapazes intelectualmente. Então, essa ideia, essa ideologia, criou a ideia na mente da gente que as pessoas negras são inferiores, que não são capazes, que não podem ser intelectuais, que não podem ser críticas, que não são capazes e que também são violentes. E também temos uma... O Brasil começa a trazer povos europeus para que possam embranquecer a população brasileira no início do século XX também. Mas essas pessoas e famílias vieram em condições bastante diferentes da que os povos africanos vieram. vieram. Mas as pessoas europeias no Brasil vieram em uma situação muito diferente comparada com as pessoas negras da África. Eu vou passar para a Jussi Thahy. Jussi, você quer traduzir, Luísa? Sim. Não estou aqui para as perguntas. Olha, o tempo trai a gente. Ok. Vamos responder as perguntas no final, quando todo mundo falar. Pode ser? Pode ser. Por mim, tudo bem. Não sei com elas. Eu vou falar um pouco sobre o porquê que o Instituto surgiu e toda a sua atuação. O Instituto Cultural Estreve-Bico é uma instituição de educação. Ok. Jussi vai falar sobre o porquê que o Instituto foi criado. And it is an institute that focuses on education. Surgiu em 1992, surgiu fruto de uma luta do movimento negro, porque tiveram muitas instituições que vieram antes do Instituto Estreve-Bico e baseado nessa luta, nesse clamor por igualdade na educação, porque a gente entende que através da educação é que também vai se deslocar, vários espaços a serem conquistados. Então, um grupo de estudantes negros e negras pensaram, tiveram uma ideia, para formar um curso preparatório para o ingresso no ensino superior. Ok. Ok. So, o Instituto Estreve-Bico foi criado em 1992, porque foi criado por ativistas do African-Brazilian movimento no Brasil, porque eles pensaram que emancipação pode virar educação. Então, eles tinham a ideia de criar um programa que era para ajudar a comunidade no Brasil, que era o Pré-Vestibular, que era o Pré-Vestibular, que era o Pré-Vestibular, que era o Pré-Vestibular que era um curso que você tinha para passar se você quer ir para o Brasil no Brasil. So, but only few can get in if they are well-prepared, so the Institute focused on preparing the African-Brazilian community to get in the university. Na época, existia o Pré-Vestibular, que era o sistema de acesso ao ensino superior. Então, esses jovens começaram a fazer, criaram uma cooperativa dentro para estudar os conteúdos necessários para o ingresso no ensino superior, porém, com um grande diferencial, que foi o CCN, que nós chamamos de Cidadania e Consciência Negra, que é uma metodologia que atravessa todos os projetos da instituição, ao qual o Tari vai falar um pouco mais, mais para frente. So, the students and the Institute created groups to prepare to get to this exam by studying all the subjects and the curriculum necessary to pass the exams. students, but they also created a specialized program that is called the CCN. Desculpa, pode repetir direitinho as palavras? O que significa CCN? Cidadania e Consciência Negra. Yeah, so, so, a program that was attached to the subjects necessary to get in university was called CCN, that means Citizenship and Black Consciousness, that was taught along with all the subjects necessary to get to college. Okay, so, in that slide, you could see that was the first class that they had in 1992 with this program. Sérgio, you could pass these slides do Bico na Cabeça, and go back to it later, because they seem to format it wrong and it was out of the place. Can you go back a little bit? Do the project? Yes. Pronto. Entre esses, além do pré-vestibular, porque ao longo do tempo, o Instituto, além desse preparatório para ingressar nas universidades, desenvolveu diversos projetos, e todos os projetos do Instituto tem a disciplina Cidadania e Consciência Negra. Dentre esses projetos, a gente tem o projeto Algontec. Pode passar, Cé. Tá, só um minutinho, deixa eu, antes de passar, deixa eu explicar. So, she said that, in addition to the program to get in university, the Institute has some other programs, and all the programs that they have, they use the methodology of citizenship and Black Consciousness, and all the projects that they developed. So, in these pictures, you can see some of those projects. Nós temos aí uma foto do projeto Algontec, que é um projeto de formação científica e tecnológica, e que um projeto que inicialmente ele começou, né, com, preparando os estudantes para o ingresso das carreiras de ciência e tecnologia, mas hoje o projeto, ele já, ele já tomou outros rumos, né, ele já é bem mais amplos, né, como, por exemplo, a popularização da ciência, os alunos também, eles pensam como mudar o ambiente, né, como interferir no meio ambiente através de desafios para que esses desafios possam contribuir com a comunidade que eles vivem. Ok, So, So, one of this projects is called the project Algontec, That, it was initially designed to help students to get into technology and scientific courses in university. but now it's more broad and not only aims to help students to get in those programs but it helps students with technology it helps students to have access to technological features to improve their environment o projeto Ogum Tech Ogum é o nome de Orixá um Orixá do Candomblé que é uma religião de matriz africana bastante praticada aqui no Brasil Ok, Ogum refers to the Orixá Ogum that is very praised in African Brazilian religion é um Orixá relacionado à ciência, tecnologia, ao ferro Yes, it's an Orixá that his characteristics are science, technology and iron metals Ok Alguma pergunta até aí? Pode passar no final Pode passar Aí tem o registro do pré-vestibular hoje, por conta da pandemia ele está sendo com aulas através do Zoom com aulas conhecido remoto como o Tarry falou no início a gente teve que mudar rapidamente o pré-vestibular da Bico ele já teve passou por ele mais de 5 mil pessoas com muitas aprovações em diversas áreas principalmente o acesso dos alunos em universidades públicas muitos estudantes aderiram em universidade pública e muitos estudantes também eles já formaram e já atuam de forma significativa em prol das suas comunidades então assim a gente fala que ser bicudo é bicudo para sempre e a gente acredita também que há um estudante que ingressa no instituto e ao sair ele tem esse compromisso de fazer a multiplicação de multiplicar conhecimentos essa é uma das fotos de um dos cursos que ajudam os estudantes para chegar em universidade que agora acontece online por causa da Covid e eles ajudam mais de 5 mil estudantes para chegar em universidade e os estudantes quando eles morrem quando eles graduarem eles têm esse compromisso de ajudar a servir o bicudo e multiplicar o acesso a outros estudantes que podem vir que podem vir então o que ela disse é que a parte do bicudo para a vida é isso que você falou quem estuda na Bico é bicudo a gente chama de bicudo e bicuda então assim ele ao entrar no instituto ele sai com essa consciência né de multiplicação de ser um bicudo ou bicudo é para sempre forever né de sempre estar trabalhando colocando suas carreiras em prol da nossa comunidade da comunidade negra e combatendo desigualdades onde quer que esteja então 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 a person que 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 vai na instituição quando eles graduate eles têm essa missão de multiplicar o benefício que eles recebem para ajudar a comunidade e dar para a comunidade para o resto de suas vidas é que eles chamam bicudo que é que é algo em inglês like the curse for life ok pode passar aí são algumas atividades né aí uma uma reserva é o parque São Bartolomeu aqui em Salvador é uma reserva ecológica um santuário para as religiões de matriz africana onde todo ano a gente realiza uma atividade uma trilha formativa ancestral e essa trilha formativa também faz parte da metodologia do CCN Cidadania de Consciência Negra que é uma metodologia que vai para além da sala de aula né a gente também vai para as ruas assim como as atividades do pré-vestibular e dos outros projetos e também a gente o CCN também ele vai às ruas quando é necessário para a gente reivindicar também os nossos direitos ok so in this picture uh is one of the projects that they did in a trail that is sacred to the religions the african-brazilian religions part of their curriculum and methodology like I said before CCN that means citizenship and black consciousness and so they develop they develop activities that goes beyond the classroom and that also praises their their roots and their ancestry but also goes to the street to fight for their rights when necessary ok pode passar sim aí o programa COETO que foi um programa de desenvolvimento de lideranças né que também faz parte do legado do instituto esse esse projeto foi entre 2011 e 2013 que formou lideranças no nordeste brasileiro ok this this project called COETO is is a project for the development leadership and racial equality and gender in the north west of Brazil so this program is designed to to help students to develop their leadership skills through the northwest of Brazil pode passar a gente acredita também que aquisição das línguas estrangeiras é importante para o empoderamento dos estudantes e para alcançar outros espaços então a gente já teve experiência de curso de inglês francês e espanhol né existe essa barreira da língua estrangeira mas a gente sabe que quando o estudante é oportunizado né a uma língua estrangeira cresce bastante as suas possibilidades de acesso seja no Brasil ou fora dele ok so the institute also focuses on foreign languages because they understand that when a person has access to foreign languages they are accessed in society their chances of having success in society are increases in their community and outside their community such as in another country so they have developed english programs french programs and spanish programs for those students can can Pode passar. Também o Instituto tem uma linha de intercâmbio. Inicialmente, estudantes vieram conhecer universidades americanas. Logo depois, os três estudantes que estão aí na foto, do lado direito, eles formaram na Morehouse College. E também, mais recentemente, a gente tem uma parceria com a Pitzer College, onde a Pitzer envia seus estudantes para fazer intercâmbio em Salvador junto com a Steve Bico. E nós também já tivemos a oportunidade de visitar a universidade algumas vezes. Ok. In this picture, you can see some students that were part of the intercâmbio programs. Those are students from Salvador that had the chance to go to Morehouse College. Desculpa, você pode repetir a última parte? Depois da Morehouse? É. Certo. Nós também temos uma parceria que é um pouco mais recente com a Pitzer College, onde a Pitzer College encaminha os estudantes para fazerem um intercâmbio, conhecendo a cultura afro-brasileira e também conhecendo a disciplina cidadania e consciência negra como instituto atua. E também nós já tivemos a oportunidade de visitar a Pitzer College. Ok. Ok. So, they have a partnership with the institution Pitzer College, where they send students to get to know Steve Bico, and Steve Bico also had the opportunity to visit them abroad. Aí são algumas atividades onde os estudantes da Pitzer College foram oportunizados a conhecer, e também da Spelma College, juntamente com professores e estudantes do Instituto Steve Bico. Ok. Ok. So, those are some pictures of the students that came to the Steve Bico to get to know the culture. Yes, that's it. Ok. Ok. O Instituto Steve Bico, após o seu surgimento, ele inspirou muitas outras iniciativas de cursinhos preparatórios para o acesso à ensino superior, que nós chamamos de quilômetros educacionais. Ok. So, this, the, the, Steve Bico inspired other, the formation of other, other, other programs, for example, the, uh, Quilombos, for, uh, Quilombo, 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 I'm not sure if you're familiar with, with what Quilombo is. Só um minutinho, Giuseppe, eu tô explicando que é um Quilombo. Só um minutinho. All right. Um, Quilombos are communities that African-Brazilian formed to escape from their slave masters. If you're familiar with the Caribbean history, uh, we have what they call, in the Caribbean, they have what we call Maroons. Those are the communities formed to, with, with enslaved people that escaped to their master and from their own communities. In Brazil, we still have a lot of Quilombos alive until today. So, what you see, said that this program, um, the, Steve Bico Institute inspired other programs to form their educational Quilombos until today. So, here is one, one of the programs is, is to, is to help teachers, and the others help students, called Quilomboia, like Island Quilombo. Yeah, so, this, uh, this forum helped the Quilombos community, I mean, the people that remains in these Quilombos from back in the day. And, so, it helped the Quilombos kids, children, and it helped, um, to develop program to teach professors and teachers. Okay. Pode passar. É, pra terminar, eu queria só que o Sérgio voltasse lá rapidamente, no bico na cabeça. É, nessa pandemia, né, a gente teve muito que se ressignificar, né, e, assim, para a população negra, né, a pandemia, ela só agrava ainda mais problemas históricos, estruturais, né, e, assim, nós pensamos em um projeto, o Bico na Cabeça, por quê? Porque, que é um projeto de atendimento psicossocial para estudantes e seus familiares, por conta que, é, muitos estudantes sofreram diversos vultos, perderam, é, familiares, perderam, é, emprego, entre outras coisas. Então, um, um programa, né, que a gente tem, que é o NUDEP, Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas, que já atua com atendimento psicossocial, precisou ser ampliado, né, de forma virtual, e, além dos atendimentos, a gente está fazendo também algumas lives do nosso canal do YouTube, né. Então, o Bico na Cabeça foi um projeto novo que ele veio para suprir essa demanda, né, psicossocial dos nossos estudantes e seus familiares. So, o projeto, um, o most recent projeto que eles desenvolveu é chamado Bico na Cabeça, que supports students e a comunidade affected by COVID, porque muitos de eles sofrem perdas de seus amados ou família ou perdam trabalhos durante a pandemia então você foca na saúde mental da comunidade então em partnership com Jussi, você pode repetir com quem está com parceria? vocês fazem parceria? em parceria do Bico na Cabeça? é não foi bem uma parceria o projeto Bico na Cabeça ele surge de um programa que a gente já tem que é o Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas na Instituição de Atendimento Social e aí por conta da pandemia ele veio suprir essa demanda e ele passou a ser de forma virtual tanto nos atendimentos quanto nas lives que a gente está realizando e é um projeto que tem como coordenadora a psicóloga Cristiane Furtado além de outros psicólogos e assistentes sociais entendi sorry não é uma parceria é apenas uma versão expandida do programa que eles tinham antes que focou na saúde mental da comunidade então além de suas sessions psicológicas eles também oferecem lives na internet onde eles podem dar diferentes tipos de apoio e esse projeto é dirigido por psicólogos você pode repetir o nome da coordenadora Cristiane Furtado Cristiane Furtado Cristiane Furtado que ajuda diferentes aspectos da saúde mental que pode ser afetada pela pandemia agora então esse é um pequeno resumo da nossa a gente realiza o tempo foi muito curto eu tive que correr terminei me atrapalhando um pouco em tantas informações mas aí eu fico depois para responder as perguntas e vou passar a fala para a Tari porque o nosso tempo está nos traindo mesmo obrigada a todos She had a lot of information so she had to rush a little bit but now we are gonna listen Tari Pereira where she's gonna talk about the history of cidadania and black consciousness in Brazil É com você Tari Primeiro lugar agradecer mais uma vez em nome da instituição e começar com um pensamento de Steve Biko que é onde a gente se assemelha desse líder sul-africano para ter o nome da instituição pela luta antirracista né pela luta a favor do projeto antirracista Ok First she wanna say thank you for she's been here talking about the instituto and she wanna explain a little bit about their ideologia and who is Steve Biko and the importance of his of his work on with the black community Steve Biko says that our projects are real declarations political in pro of our communities Steve Biko he says that he used to say that our projects is a way to fight for social justice for our community She was saying that like George said in the beginning we can't talk about changing the situation in Brazil of the black community if you don't change you don't can't talk about projects if you don't talk about the politics the policies in the Brazilian government to give this opportunity to help black students in Brazil we had to create a differential something that was different to help our community And that's when we create this philosophy of bring the CNN that they were talking about the consciousness and could you repeat again the CNN The cidadania and the black consciousness The first thing that they learn in the Instituto Civil Bico is how they are to see themselves and how they can be created how they can be owner of their own history Because for a long time in the Brazilian history the black students the black community they didn't see themselves in the books and they didn't see themselves as being represented so that's the reason they want to create this differential to make the black students in Brazil to feel conscious about themselves and be creative of their own history So the first step is the students they start to learn about their history the history of the black people in Brazil and of their community so that's when they can make changes and fight for yes a story do vencedor e not simply do perdedor because the most important is they are teaching those students not about the history of the losers because that's how the history talk about but the history of the warriors the people who fight against racism that's the history they are teaching on the Instituto Civil Bico so the second question is the second step is they see themselves in their teacher history and how all the teachers in their community are black and so they can see they can learn with the teachers through their own experience as a black student and as a black teacher the third is what we can create strategies where they can bring solutions to the problem of the black community in Brazil that's the reason we go to the streets of Brazil to protest when the students leave the Institute of Bico and go to the university they are totally different their behaviors are different because they now they are more they see themselves and they know the power that they have in their hands to make difference esse módulo cidadania e consciência negra trabalha nas diversas dimensões desse sujeito desse estudante protagonista so this cidadania of black consciousness bring different ways to empower those students so they can see themselves and they can take actions na dimensão social dizendo a ele que ele é um sujeito coletivo e não individual simplesmente individual and one of the difference to show them to teach them that they are not they are not selfish but they are collective they are fighting not only for themselves but for their entire community na dimensão histórica fazendo com que ele entendesse o protagonismo da nossa história do povo negro no Brasil e nas diásporas na dimensão política entendendo que ele é um ser mítico transformador e multiplicador in politics is instituto Stébubico try to show that show and bring questions to the students that they are they are not only they can accept everything but they are a political how can I could you could you you could he can make changes and he can multiply those changes and in emotional was like Jussi said a project pico na cabeça this care we have to have to have face racism in emotional like Jussi said we also bring we also taking care of the mental health of those students because they are also the importance of the mental health projects to help those communities or or understands that the proverb african I are what we are so the students can understand that this african proverb that means I am we are and we can only fight for racism if you are a collective if you are together fighting together for this cause that's the role of all educators in the institute Steve Bico where we are our goal is to teach them cidadania and the black consciousness and for those students a exemplo nós vamos ouvir agora o produto dessas dimensões que é Bruno Purificação in one example we are going to listen now is Bruno Purificação he is one of the students so he can share a little bit of his experience in Brazil with the institute Steve Bico he's with you obrigado so thank you very much well I can't speak in English I can't do it you can do so yeah and that's that's fun that's a fun expression because I got that tested when I passed through the class of Steve Bico and in the sense that I can even take any single word out of the speech of Tariq China because I leave it the word Ubuntu before I even knew that word I leave it the meaning of I am because we are that political existence became part of my consciousness through the experience of living in the Steve Bico institute as a student as a part of that community so I would say that my experience in the institute was can be described as a very transformative opportunity of self you know recognizement and even a instrument of me through the word you know what can pass through the word now I am studying in the federal university of Bahia I studied some kind of I would translate that literature I'm sorry too much noise I'll just ask you okay here I am so I have like many opportunities of being in university and that opportunity was given by the ICB vehicle and the persons who are there and I'm very grateful and lucky you know to be part of that thank you so much for sharing our experience thank you very much for listening thank you very much okay one of the questions is oh here is also all information of in case you contact Steve Bick you can also see them on Instagram Facebook and their contact their homepage so they have a very beautiful book so check it out one of the questions is I'm to traduz I'm to traduz is there is government Brazilian government what is do you know how pushback I don't I don't that teve algum empecilho do governo para ensinar sobre a história indígena e também adiciono da africana também resistência pushback resistência teve alguma resistência do governo aí como você ficou com um tempo menor quer responder a história a lei a lei sancionada em 2003 ela é sancionada em um governo de esquerda que foi no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva então nesse momento aí é parceiro né parceiro assim respeitando a luta do movimento social negro so she said that the moment that this policy was was approved this affirmative action was approved it was when a left-wing president was in power that was the president Lula Luiz Inácio Lula da Silva and he supported the fight of of african brazilians and and indigenous fight he supported the fight of those people and that's why it was a little bit it was easier to be accepted agora qual é o grande pecilho ele sancionou mas foi o que Jorge falou anteriormente não houve um processo de formação dos professores de implementação e monitoramento dessa lei nos espaços públicos e privados aí é o grande dilema até hoje yes apontadas para o monitoramento e implementação são oriundas do movimento negro yes and all the actions that focus on implementation and monitoring if the affirmative action is being followed are done by African Brazilian activists not the government but by activists I don't I have a question what we need to improve what we need to improve what the biggest difficulty you passed and what should happen in Brazil to change the education and the curriculum in the schools public brasileiras I'm asking how we can change what we need to do now to change the situation of the curriculum and the and the programs in Brazil to value the black and also the indigenous the indigenous education in Brazil and the public schools I can respond one part and Jussi I can respond one part I believe one of the primary steps is the black say the people who discuss a racial policy assume power I think okay let me translate I think now the big step is the black people in Brazil you can repeat Those negros negros onde eles se tornem executivos, onde eles se tornem legisladores, ou a política, para que, quando eles estão em poder, então, sim, é quando você pode começar a fazer reales mudanças. Aí, Cici, hoje quiserem complementar. É bem nessa linha que o Tarri fala. Então, assim, a educação, uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, para a diversidade, o primeiro, ela não é feita dessa forma por conta de um projeto que é desde sempre. Então, assim, um dos primeiros direitos negados à comunidade negra foi a educação. Por quê? Porque eles sabem que, através do conhecimento, nós podemos nos emancipar e vamos, a partir do momento que a educação chega para nós, nós podemos buscar ainda com mais força nossos direitos. Então, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa ingênua, não é uma coisa simples. A educação é empoderamento. Então, se a educação é empoderamento, vamos deixar uma população sem educação. É isso que acontece. Enquanto a gente não estiver lá, tomando as decisões e fazendo, de fato, de forma ampla, essa educação de qualidade para a comunidade negra, uma educação para a disputa de poder, e não vai ser tão fácil mudar essa realidade. Mas a gente está firme construindo e lutando por isso. Luísa, você quer traduzir ou você quer traduzir? Abusei, né, Luísa? Então, o que você disse é que um dos primeiros um dos primeiros de uma das de uma das da comunidade é a educação porque eles sabem que educação é empoderada. E, quando você tem educação de qualidade de educação de eles, eles não conseguem ter o conhecimento para fazer a diferença. Eles não conseguem ter o poder. Então, o Instituto focou em dar eles educação porque educação, qualidade de educação é um tool de transformação na sociedade que pode fazer a comunidade africana-brasileira ter o poder político na sociedade. Eu sugerei para a Michelle o vídeo de um cantor aqui baiano, Lazo Matume, que ele fala do dia 14 de março, depois da abolição. E a gente entende que a reparação dessa atrocidade que foi a escravidão seria no 14 de maio o Brasil dar as condições necessárias para a população negra continuar, para seguir como educação, saúde, moradia, direito à terra e nada disso foi feito. Nada disso foi feito e isso tudo que a gente sofre hoje ainda é fruto desse 14 de maio. a gente ainda vive em um eterno 14 de maio. Então, o que nós vivemos hoje É o resultado Do falso Abolishment Que aconteceu no 14 de fevereiro Então, o que eles dizem é Que os africanos No Brasil, eles vivem No 14 de fevereiro Isso significa que o real Abolishment nunca aconteceu Ok, Angel Quer falar alguma coisa? Pode falar Quero, eu vou falar três pontos bem rápidos Que Thaí e Jussi já falaram Alguma coisa O primeiro é que é preciso A gente desenvolver políticas de Estado E não de governo Políticas que durem apenas quatro anos Durante um governo Mas políticas mais consolidadas de Estado mesmo First, I'm gonna just give Three brief points That they already talked about I need to emphasize That the first step is We need the state We need to stop having For example Temporary policies And create like a state policy Where it's not only on for four years But is in How can I say this? Como posso falar? Fala Pode falar It's not It's a state policy No matter who the government is Yeah No matter who is empowering them Yeah In that moment Já que a gente sabe Que é preciso uma continuidade Para reverter Disigualdades na educação So we can have A continuation Of strategies To To break the social inequality In education In Brazil A segunda parte Que eu queria pontuar Para responder Sua pergunta É que a questão racial Ela não pode ser vista Como uma questão Somente do povo negro Ela é uma questão Da sociedade E o terceiro É que a questão racial É que o racismo É apenas uma questão De pessoas negras no Brasil Mas é uma questão De toda a sociedade É uma questão total De toda a sociedade E o terceiro É trazendo um pouco Da época ainda Da escravização Em que se cortava a mão Ou se furava o olho De um escravo De uma pessoa negra Que sabia ler e escrever É que ainda hoje O governo continua Cortando nossas mãos E furando nossos olhos Ao não proporcionar Uma educação de qualidade E hoje O governo Isso é muito importante Enfensar O governo É ainda Cotando nossas mãos É ainda Cotando nossos olhos Porque elas não dão Numa educação Qualidade de educação Para a comunidade black Eu tenho uma coisa Para falar Sobre isso que você falou Eu tenho algo Para dizer Sobre o que ele disse Eu estava fazendo Uma especialização Na universidade De Brasília Eu estava fazendo Uma especialização Eu estava fazendo Uma especialização Na universidade De Brasília Não, você falou português? Eu falei português Eu vou falar português Depois você traduz Eu estava fazendo Uma especialização Pós-graduação Na universidade De Brasília Voltado Para População negra Em situação de rua Para educação E saúde da população negra Em situação de rua E foram quase dois anos De especialização No mês final Na véspera Da conclusão Isso foi Quatro meses atrás O governo Tirou as verbas Do programa E o programa Foi cancelado E não tem previsão Para voltar Então assim Todo o trabalho Toda a pesquisa Toda a assistência Feita Foi retirada Então agora Sem Sem esses recursos Eu como estudante Que queria implementar Tudo que eu aprendi Na pós-graduação Estou Não tenho como Dar esse retorno Em vias institucionais Em vias legais Em vias formais Para 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 a comunidade Negra Em situação de rua E eu também Como estudante Perdi todo Que eu fiz Todo o esforço Intelectual Toda a produção Intelectual Toda a propriedade Intelectual Foi Tá na minha cabeça Mas eu não tenho Mais esse registro E Eu me senti Como o Jorge Falou Furou meu olho Cortou a minha mão Porque a gente Não pode ter Porque agora Não tem como Provar que eu tive Essa educação Sorry We are gonna start The next section But let me translate Very quickly Luisa For example She was studying At an university In Brazil And she was Getting her Specialization To help Black homeless In Brazil And in the end Of her program The government Cut all the All the All the programs And now She had to stop All her research And everything What she created All her research Was Is like They cut So she's not She's not gonna Finish her education And contribute To the society Because of How the Governmental actions Thank you so much I'm sorry We passed And we already Passed the time But thank you so much And I'm gonna I appreciate Obrigada gente De coração E eu gravei E vou colocar No nosso Facebook E vocês vão Desculpa que tem Outra 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 vindo aqui Mas daqui a pouco Eu entro em contato Com vocês Um beijo Um abraço Muito bom Obrigado 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 Obrigada Obrigada vocês Obrigada Obrigada gente Obrigada 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 Obrigada